O que que tá acontecendo? Em muitas cidades, houve uma correria desenfreada a postos de combustíveis em procura de abastecimento. Por quê? Como eu já disse, na vez passada que os caminhoneiros pararam, houve ali um baita desabastecimento em postos de combustíveis, mercados, né? Então, muita gente foi tentar encher o tanque dos seus veículos. Foram registradas filas em cidades de Santa Catarina, como Balneário Camboriú, Joinville, Blumenau. Também teve registro de filas na região ali do Vale do Paraíba, em São Paulo, além de cidades da região metropolitana de Pernambuco. No Rio Grande do Sul também teve fila, também teve paralisação por lá. E aqui em Três Lagoas, a nossa equipe de jornalismo saiu hoje pela manhã para fazer uma espécie de blitz em alguns postos para saber como que está sendo o movimento aqui na cidade. Vamos ver agora como que foi hoje pela manhã esse movimento nos postos de combustíveis aqui de Três Lagoas. Vai lá, Tati! A manifestação dos caminhoneiros dura mais de 14 horas e gera preocupação entre os motoristas três-lagoenses. O Daniel, por exemplo, teme um possível desabastecimento de combustível na cidade. Vim só para acabar de abastecer, porque eu fiquei sabendo que vai ficar sem gasolina, né? Aí eu aproveitei logo, porque o bicho vai pegar. Você está preocupado? Pouco. Não sei o que vai virar, diz que vai entrar em greve, uns falam uma coisa, outros falam a outra, né? Não dá para saber direito o que vai acontecer, então é melhor prevenir. Você já veio para se precaver? Opa! Já vim para... Mas depois não ficar aí apavorado sem gasolina, né? O Patrick preferiu se precaver do que arriscar. Não, eu vim porque eu estou preocupado de ficar sem gasolina. Esse foi o motivo de eu vir. Eu não vou encher o tanque, porque o meu carro, graças a Deus, é econômico. Mas eu vim colocar a gasolina, sim. Com opinião contrária, o seu Ronaldo acredita que a paralisação não irá comprometer o abastecimento dos postos. Não, acho que não vai acontecer, não, porque eles estão muito divididos. Ele disse que uns estão a favor, outros estão contra, então acho que não vai faltar, não. Está tranquilo, então? Está tranquilo. Já o Heron, que vai pegar a estrada com a família no fim de semana, antecipou em dois dias a tarefa de encher o tanque do carro. Já estou preocupado com a estrada, com esses movimentos de caminhoneiro. O tanque até está bem cheio, mas eu vim completar para não correr risco na estrada. O movimento nos postos de combustíveis do centro de Três Lagoas está intenso desde as primeiras horas da manhã. Eu conversei com alguns frentistas que me relataram que nas primeiras horas desta quinta-feira, entre 5 e 7 da manhã, o movimento era até mais intenso do que neste momento. Chegaram a se formar algumas filas por aqui, mas agora o cenário que nós vemos é um entre-sai constante de carros e motos, motoristas preocupados e frentistas trabalhando num ritmo mais intenso. Eu conversei também com alguns gerentes de postos de combustíveis da nossa cidade que não aceitaram gravar entrevista, mas que me relataram que estão sim com um certo receio de vir a faltar combustíveis em seus postos, já que no dia de hoje eles não foram reabastecidos e temem pelo desabastecimento. A manifestação iniciou por volta das 4 horas da tarde de ontem e apesar de pacífica e ainda não ser efetivamente uma greve da categoria, está mobilizando muitos moradores. Da última vez faltou, né? Então eu estou preocupado sim. E da última vez você ficou na mão? É que eu fiquei na mão mesmo, fiquei sem gasolina. E dessa vez você não quer pagar o preço? Não, nem um pouco. Vou colocar gasolina antes. De qualquer forma eu ia encher o tanque mesmo, mas eu sou bem precavido. Não podemos correr o risco, vai estar com a família no carro, na estrada.